Fala cabaço, João Paulo Game na área trazendo pra vocês mais uma gameplay da nossa série de Kingland E hoje eu vou fazer o upgrade de funcionários, sim o upgrade de funcionários aqui Quando você tem 3 ou mais funcionários você também pode melhorar a qualidade dele E também vamos terminar a muralha e o quartel, tá? Eu acredito que os devs viram que não foi a melhor forma do jeito que eles fizeram o exército E eles devem ter voltado aquele exército com ataque no mapa que era muito, muito melhor Lembrando, se você caiu aqui de paraquedas, gostou do canal, gostou da gameplay, se caiu no canal Ativa o sininho para não perder a notificação se você gosta de jogos como esse De city build, gerenciamento de cidade, jogos de sobrevivência, de RPG, action RPG, RTS Pokémon e card game, aqui é o seu lugar Já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com seus amigos que também curtem esse estilo de jogo E lembrando que abaixo que é muito importante que vocês dêem um like, comentem E se aparecer aquela opçãozinha de hypá e você hypá o vídeo é humilde demais Ajuda muito o crescimento do canal Então bora lá, a primeira medida que a gente vai fazer aqui é subir essa muralha aqui do reino Já tenho todos os pré-requisitos, todos os recursos Vamos lá, subir a muralha aqui Para fortificar o reino, tá? Tá já jogando os recursos ali Pelo que eu estou vendo, o povo já está indo coletar fora do reino e tudo Então vem aqui Joga aqui mais recursos aqui também Para completar essa parte da muralha Creio eu que não vai dar para fechar a muralha toda agora Vai faltar recursos Aquelas pedrinhas pretas e também o Opa, deixa eu ver aqui O que eu preciso aqui é Tábuas Engrenagens e Cados para poder pegar Então vou logo lá Provenciar isso aí Vamos lá Fazer duas tábuas Duas engrenagens E dois Imãs Vem aqui na carrocinha Uma 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 Coleta, coleta Um, um Coleta Coletei Tudo aí bonitinho Vamos pegar tudo aqui Para repostar o que a gente gastou Pronto Caramba, esse tabu Esqueceu o binário Que ia passar Larga tudo aqui Prontinho Peguei o cristal aí E agora eu vou vir aqui Fazer o upgrade dos meus Cirados Fusão aqui Tá, eu tenho Três Um dia aí Pronto Mais 50% de velocidade Muito bom Você também tem o três Mais a fusão aí Mais a grande velocidade Tem uns aldeões ali sobrando Só que alguns desses aldeões aqui Eu posso levar para os outros reinos Não sei, cara Porque tem um reino lá Que estou precisando de um aldeão Esse que está sobrando Será que eu posso levar? Deixa eu já fazer aqui o estábulo O quartel logo aqui Vou atualizar a guarnição Vai revitalizar nossas tropas aqui Vai me dar mais 100 de exército Prontinho Pelo que eu vi Permanecer a mesma Não alterou nada Tem para eu coletar também Minhas cristais aqui Dessa área aqui Deixa eu passar aqui Então duas engrenagens Duas taulas E Dois imãs Do mesmo jeito Do outro Pega aqui o ouro Deixa eu ir lá Coletar Vou botar para construir aqui Coleta E coleta Vamos lá Vamos lá E aqui Opa Mina de ouro Ali Na frente Aqui foi mais fruta Coletar fragmento da luz Agora que eu já coletei os dois Você quer que eu colete Mais Deixa eu dar uma olhadinha aqui Dezessete de vinte e cinco Trabalhadores Mas só que Os que eu fiz upgrade Eles estão bem mais rápidos Então Tá suave Bom Vou sair aqui Vamos lá Ajudar agora Nossos vassalos Primeiro vamos coletar aqui Os resursos que eu botei Para Na última gameplay As DGs Que eu botei para Explorar Aqui eu não vou Pegar em dobro Só pego em dobro O que for Chave dourada Chave de prato Eu não vou pegar Coletei ali Mais um para cá Bom aqui Eu já vou assistir o anúncio Acabou Só vou dar pause aqui Que eu vou assistir o anúncio Que vai dobrar O tanto de trabalhador E também Voltei Peguei tudo em dobro aqui Depois de assistir o anúncio As duas chavezinhas douradas Que eu quero trazer Uma gameplay Para vocês Abrindo as 35 Vezes de chave dourada Para ver quais são os itens Que vai vir Para fortalecer ainda mais O rei aqui O herói Tem mais essa daqui É a mais básica Dá duas chavezinhas de prata Dá até uma quantidade boa De chave de prata Está de boa Não vou pegar nada de dobro aqui não Deixa eu ver aqui Também está de boa Vamos ver se ele tinha aqui Tem um 19 de 26 E aqui eu tenho 13 de 30 Que é o que eu preciso Para abrir Aí Esse baúzinho E aqui eu preciso De 300 de gold Para abrir 3 mil De diamantes Para abrir 30 Que vai vir Ter lendário também Então É muito difícil Pegar esses Esses cristalzinhos roxos Aí mano É muito difícil Então não vou gastar Pegando sobrevivente não Deixa eu ver aqui agora Vou aumentar as coisas aqui E vou já melhorar também Os atributos do reino Aqui que eu tenho 17 Colheita de velocidade de aldeão Exército Velocidade de aldeão Bolsa do rei Colheita Acho que acabou Acabou né Boa Tinha ponto pra caralho Olha Pronto Acabou aí Level 22 Aí Deu Peguei de mitilograma É a velocidade Que os caras estão andando agora Cara Tem um posto de legal Aí agora Só deu Estão andando Na velocidade Da zorra Com Os recursos Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver O que é que eu consigo fazer aqui Vou assistir o anúncio Se eu pegar esse rainho aqui Tá Uma pausa Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Eliminar os 3 mil Eu acredito que ainda não consiga Eliminar os 3 mil Porém Dando para Todas as habilidades Mais 20% Vamos pegar Esse dano aí Que eu quero tentar Eliminar os inimigos Mais rápido possível Preço o tempo de habilidade Meio uma boa Fazer de tudo Para eliminar os inimigos O mais rápido possível Aumentar o máximo de dano Que eu conseguir dar Dano de habilidade Mais 20 Aí Boa Opa Veneninho É o Dream to Dream Pronto Saúde ao longo do tempo É boa Mas vou pegar A dama das habilidades Aqui ainda Pronto Dando de habilidade No máximo Que tiver Esse passarinho ali Já foi De F No máximo ainda não E quanto maior For o dano Que eu dou Que abaixo Menos dano Eu vou tomar Porque os bichos Vão morrer muito rápido Não vai conseguir Dar dano em mim Então é isso que eu tô Deixa eu pegar o relâmpago aqui Preciso de vida Já começou a vir Os bichos especiais Ih Já me trancou No canto aqui Veneno Ainda aqui Vida 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 Boa Boa Velocidade de projétil XP Boa Bom de dano Velocidade de arma Reduzir o termo de habilidade Pega aí Opa Já pega aqui Relâmpago Que agora vai dar ruim Porque eu não tô me curando Já foi aqui Mas consegui Eliminar bastante Bastante inimigo Opa Na hora que eu congelar Acabasse todos eles Mas eu matei Bastante Faltou só Novecentos e pouco Comparado com as outras vezes Comparado com as outras vezes aí Valeta de gold Precisa dobrar não Vai de boa Valeta tudo aqui Vamos lá Vai de boa Ó Nova Difícil Difícil Aqui a gente já passou Level 21 Level 21 Precisa Abre a área Level 20 A próxima Ainda não consigo E lá Vamos ver a mais boa Aqui Deixa eu ativar Essa mais boa Aqui E ver o que Que eu consigo Fazer aqui Vamos lá Vamos lá Mais boa Vou pegar veneno Aqui Voltei aqui Ó Level 2 Pega isso aqui 20% Dando todas as habilidades Vamos aí Vamos ver Saúde ao longo do tempo Vamos pegar Logo de cara É bom Que a gente já vai Regenerando Nossa vida Né Voltando aí Do veneno Vamos lá Mais bola de fogo Aí E aí Sai lançando Veneninho Aí na galera Mais veneno Aí E aqui Bom Ó Ó Veneninho comendo No centro Vamos de saúde Ao longo do tempo A fortalecer Ainda mais A regeneração Vamos conseguir Pega aqui Pega aqui Pega aqui Opa Já tá no máximo Vamos pegar o relâmpago Aqui Vida Vida aqui Pega Muito bom Muito bom Já foi A velha tá atrás da Bidinho de nível De novo Mais saúde Ao longo do tempo Bastante XP Aqui Opa Deixa eu pegar o imã Aqui Vai Saúde ao longo do tempo Pidinho de nível Bola de fogo Aqui Aê Aê Vamos subir daqui Vamos subir aqui Vamos de regeneração Ali Vamos lá Opa Opa Pega aqui Pega Deixa eu ver se eu pego o imã Pega o projeto de relâmpago Não Pega aqui Já era Morrer morreu Inimigos abatidos Oitocentos e pouco Pensei que tinha abatido mais Só foi isso Vamos ver aqui 900 ferraduras Tá ótimo Vou ver o que dá pra ocupar aqui É Pega Ó Faltar 25 Pra conseguir Subir o imã O equipamento aqui Consegui melhorar aqui a espada Mais um pouco Armadura Consigo também melhorar mais o nível O anel Mais um nível Vamos lá Esse anel aqui consigo melhorar bastante Pronto Tem uma melhorada boa aí no herói Missão que eu tenho que fazer agora é O cachorro filho da mãe O cachorro filho da mãe Viu que é preciso pegar aquele ali Do Ricardo Aqui 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 e aqui Cachorro filho da puta Cabace Agora que eu tô gravando ele Volca de latir Aqui Coleta 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 E coleta Deixa eu ver o lugar aqui Vem pegar esse Cadê Pega aí Pronto Vou cortar aqui E você Se não dá Aqui é o outro Também não dá Se também não dá Se também não dá Deixa eu ver qual é o próximo De cá Vamos descer aqui Limpando tudo Vamos ver Dois de cara também Aqui Aqui Peguei Peguei Vamos lá agora Coleta o último Espero que as missões Deixem XP Para que eu consiga Chegar logo esse level 20 Desbloquear as novas missões De campanha E atualizar o forte Posso atualizar E aí Posso Atualizar o forte Eu sei que vai me dar XP Eu preciso de Quatro gotas Cristal Madeira E troféu Vamos lá Quatro gotas Água Cristal E dois troféus Pega mais um Cristal Não precisa de mais nenhum Pega Mais um Você coleta Precisa de mais um troféu Aqui já foi Aqui falta Aqui também falta Coleta Coleta E foi Coleta Mais um Coleta Foi Aqui falta mais um Já vou atualizar o forte Agora aqui Pronto Vamos lá Está tudo pronto Coleta Tudo aqui Olha aí Subi de nível Opa Olha aí Já vai dar para começar A fechar a muralha Tudo para o level 21 Ali Só mais um aldeão Beleza O que eu tenho que fazer aqui Guardição Constrói aí Pronto Construir parede Onde é que eu vou construir parede aqui Finalizar mais uma parede aqui Para a gente Já estou cercando o reino todo Já Vamos lá Vamos lá Já fui Vou ter isso para pegar aí Depois eu pego Mas eu vou na campanha aqui Para a gente encerrar a gameplay Nessa de nível 11 Aqui Vamos lá Vamos ver se já dá para a gente passar Ele que está aqui Vou dar uma pausa E vou pegar O veneno Pronto Pronto Vou ter Peguei o veneno Veneno de tier 2 Vou pegar agora o relâmpago Aqui Mais outro relâmpago Vamos ir para aqui Tomo de equipamento Mais 20 dias Pelo inimigo É bom Vamos lá Opa Mais um relâmpago Folha aqui também Peguei minha relâmpago aí Está limpando geral Relâmpago aqui Quando pego Pronto Eu vou pegar Mais veneno aqui Para aumentar o dano do veneno Foi aí Foi ali Deixa eu vir para cá Peguei esses Opa Tem vida lá para cima Mais veneno Deixa eu subir aqui E a vida aqui Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Que o pai está um Mas deve sem saúde para o rei Não Ainda a bomba Vou pegar a bombinha aqui Só vem Só vem Você vem aí Pronto Aqui mais 20% de XP Pega aí Pega aí Bomba de novo Isso aqui Vamos subir O imã Para coletar todos os XP aí Mais um ditão de XP Pega aqui Pega de novo Aqui mais Pega a bomba de novo Já maximizei tudo aqui Vamos lá Aqui Já foi Saúde ao longo do tempo Uma boa Pega aí Vem aqui também Opa A chavezinha de prata Foi Opa A armadura aí Tem vida aqui para baixo Vamos descer Para buscar essa vida aqui Cadê Aquilo aqui Pô Só tem o bumerangue De opção Pega A única coisa Que tem o bumerangue Vai com ele mesmo Já foi Saúde ao longo do tempo Uma boa Foi aqui Foi aqui Foi aqui Foi aqui Também Quarenta e poucos segundos Olha Pedrei todo mundo aí Subi de nível De novo Pega o imã E já foi Vamos pegar a vida Aqui para cima Olha o imã Aqui Olha Já foi Sai limpando tudo Saúde ao longo do tempo Não Pega o bumerangue aqui Pega o bumerangue de novo Simbizar o alugueiro aqui Sai Sair rasgando tudo aqui Esse reloginho Eu quero saber o que ele faz Generação de vidro ao longo do tempo Deixa eu pegar aqui A vida aqui em cima Deixa eu pegar o relógio Deixa eu pegar o relógio para ver Cadê 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 Completinha Completinha de boa 30 de AXP Mais chave Mais Três cristalzinhos ali Muito bom Vamos coletar tudo Antes de sair aqui Pega aqui Tem pai Tudo aqui para pegar Então é isso Cavação Ficando por aqui O vídeo já está ficando longa Aqui dá para fazer o que? Uma parede Vamos fazer Ah vai faltar ainda O verdinho ali Que eu não tenho Deixa eu ver o que dá para upar aqui Espada Subir mais um Aqui também dá para subir mais um Dá para subir mais um Prontinho Então é isso Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado Não esquece de curtir Comentar e compartilhar Tamo junto Falou Valeu